Vocês pediram e eu trouxe mais uma peça temática agora pra Páscoa, e esse coelhinho super fofo. Se você quer aprender o passo a passo, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Thalia, artesã e instrutora da Vice Macramê, e pra gente fazer essa linda peça aqui de Páscoa, nós vamos precisar de uma cavilha, ou pode ser também um galho natural. Esse aqui, ele tem 12 cm de largura e 1,5 cm de espessura aqui, ele é bem fininho, uma cavilha. Uma argola também com 2,5 de diâmetro interno, 3 cordas medindo 1 metro, uma corda medindo 90 cm, mais uma corda medindo 80 cm, mais uma corda medindo 70 cm, duas cordas medindo 50 cm, mais uma corda medindo 60 cm, e mais duas cordas medindo 1,40 m, que é pra gente fazer a orelha aqui do coelho, e mais uma corda medindo 50 cm, que é pra gente fazer essa alcinha aqui pra pendurar a nossa peça. E também vamos precisar de cola quente, que é pra gente colar aqui os fiozinhos na parte de trás. Então, pega os seus cordões e vem comigo! Tenho aqui a cavilha com 12 cm, é uma cavilha pequena, você pode usar também um galho natural, que fica bem legal. Eu vou pegar aqui dois fios de 1 metro, vou encontrar o meio dele, e vou colocar com nó de laçada aqui, passo por baixo, por cima, e aqui por dentro da perninha. E ajusto. Quero esse lado e tenho essa barriguinha aqui. Pego outro fiozinho de 1 metro, encontro o meio, e coloco aqui na cavilha. Pra ficar essa barriguinha aqui pra frente, eu coloco ele por cima, passo aqui por trás, e pego a perninha aqui dentro. E ajusto. Agora eu vou prender aqui na prancheta, pra eu conseguir começar a fazer os nós. Eu vou deixar esse fiozinho aqui, e vou fazer o festonê com esse outro. Então, eu pego o segundo fiozinho aqui desse nó que a gente colocou, e vou começar a fazer o festonê. Então, eu pego aqui o fiozinho, esse próximo fio eu passo ele por baixo, por cima, dentro da barriguinha, e ajusto. Em cima. E faço isso mais uma vez, pra fechar o nó. Festonê sempre tem que fazer duas voltinhas pra ele fechar. E faço agora com outro fiozinho aqui de novo, mais um festonê. E eu vou puxando ele aqui pra ponta, ó, e começar a arredondar aqui. Chegou aqui nesse canto, o que que eu vou fazer com esse fio? Eu vou fazer o nó de laçada pra ficar igual esse aqui. Então, eu vou passar ele por cima, agora eu pego ele aqui dentro dessa barriguinha, ó. Deixa eu segurar aqui pra não soltar. Pego ele aqui por dentro, ajusto bem aqui do lado, passo aqui por cima, aqui por trás, e dentro da barriguinha aqui novamente. E puxo. E puxo. Olha só que legal. Ele formou um nozinho de laçada aqui inicial. Agora eu vou pegar outro fiozinho. E vou acrescentar aqui novamente com o nó de laçada. Passo por cima. Passo por dentro. E ajusto. Esse aqui é outro fiozinho de um metro. Prendo aqui pra eu começar a fazer meu nó. Deixo esse fiozinho aqui de lado e passo novamente aqui, eu festonei com o próximo fio. Pego e ajusto ele de pertinho. Ajustei bem, passo mais um pra finalizar. E agora eu vou fazer até aqui no final. Passo esse outro também. Passa aqui. E aqui. Aqui, ó. Pode ver. Deixa eu só ver se ele não vai ficar... Não vou conseguir fazer aqui, não vai precisar. Eu tenho que acrescentar fios. Então, aqui não vai precisar ainda. Ele ficou bem certinho. Cheguei aqui no final. Faço a mesma coisa. Passo por cima. Passo aqui por dentro. Ajusto aqui pertinho. Passo aqui por cima. Aqui por trás. E dentro da barriguinha. E puxo. Fiz um outro nozinho de laçada. E agora, vou fazer isso novamente. Agora, só que agora eu vou pegar um fiozinho mais curto. Vou pegar um fio de 90 centímetros. Encontrei o meio. E vou colocar aqui com um nó de laçada novamente na cavilha. Ajustei. Próximo. E vou fazer o festanê de novo. Deixo esse fiozinho aqui de lado. Pego o segundo fiozinho. Pego o próximo fio que tá vindo aqui do lado. Pego ele por baixo, aqui por cima e dentro da barriguinha. E ajusto. E mais uma vez pra fechar. Agora, eu pego o próximo fio. Ajusto. Ajusto. E o próximo. Aqui, eu vou precisar acrescentar um fio. Tá vendo que ficou um espaço bem grande aqui, ó? Cabe o meu dedo aqui no meio. Então, pra não ficar... É... Não ficar... Porque ele vai dobrar esse trabalho aqui. Ele vai começando a se fechar. Então, por isso que eu tenho que acrescentar fio. Vou pegar um fiozinho aqui de 50 centímetros. Então, vou pegar um de 60 centímetros. Um pouquinho maior. E vou colocar com o nozinho de laçada. Passo por baixo do fio guia aqui, que eu tava usando pra fazer o festonê. Passo por cima e aqui dentro da barriguinha. Ajusto bem e trago ele aqui, ó. Pertinho. Essa aqui é a mesma função do porta-copos que a gente faz. Tem que ir acrescentando fios. Então, é desse jeito. Pego o próximo fio aqui e ajusto. Continua o meu festonê. Quando você chegar e ver que tá faltando um dedo de espaço aqui, faz novamente e acrescenta outro fiozinho. Cheguei aqui no final. Vou fazer o nozinho de laçada de novo. Então, aqui, ó. Passei por cima. Passo aqui por dentro. Passo por trás e dentro da barriguinha. E ajusto. Olha que legal. Ele já tá começando a formar aqui. Vou até puxar um pouquinho pro lado. Esse aqui é um macramê circular. Fica maravilhoso também. Agora, eu vou pegar outro fiozinho aqui e vou acrescentar. Esse aqui, ele tem... Deixa eu ver. Ele tem, acho que, 70 centímetros. Esse aqui, 80 centímetros. Então, encontro o meio dele aqui. Passo aqui por cima. Fazendo um nozinho de laçada. Ajusto. E passo novamente o festonê. Mas não funciona aqui, ó. Vou até segurar aqui pra ficar melhor. Deixo essa primeira perninha. Pego a próxima aqui. E passo o festonê. Próximo fio. Ó, ainda não tá precisando ajustar aqui. Vou colocar mais fios. Não sei se vai precisar. Vamos ver que tá tudo certo. Não vai precisar acrescentar fio. Vamos ver. Puxei aqui. Olha aqui. Aqui dá pra eu acrescentar um fiozinho, ó. Com espaço já maior. Então, vou pegar um fio de 50 centímetros agora. Encontro o meio dele aqui. Passo o festonê no fio guia. Puxo e ajusto aqui em cima. E termino de fazer o festonê aqui com esses outros. Ajustei. E o último fiozinho aqui. Passo o festonê também. Agora, como eu cheguei aqui no fim, o que eu vou fazer? Vou fazer o nó de laçado. Passo por cima. Dentro da barriguinha. Ajustei. Lá por cima aqui agora. Lá por trás. E dentro da barriguinha novamente. E ajusto. Aqui a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco fileirinhas. Eu vou fazer mais uma fileira aqui, pra não ficar tão pequena o nosso coelhinho. Eu só vou precisar cortar aqui no fio. Deixa eu só pegar. Aqui eu vou pegar um fio de 70 centímetros, um pouco menor. Já aproveitando, pessoal, se você tá gostando do vídeo, deixa aquele like, que isso incentiva a gente a produzir mais conteúdos pra vocês de macramê, trazer um pouquinho mais dessa arte maravilhosa. Que eu amo e chamo de minha arte terapia. Então, aqui, ó. Cortei mais um fio de 70 centímetros. E vou colocar aqui com o nó de laçada. Pra gente fazer mais uma fileira. Ah, tem um outro jeito que você pode fazer o nó de laçada aqui, ó. Como minha cavilha termina aqui, eu só faço essa voltinha aqui, ó, por cima. E pego esses dois aqui. Coloco. Então, na haste. E prendo. Bem fácil de fazer. Agiliza um pouquinho mais o tempo, né? Agora, eu vou prender aqui esse outro lado. E vou fazer o festone novamente. A mesma coisa. Bom, deixei esse fiozinho aqui e faço o festone com esse outro. Isso aqui. Justo. Vamos ver se vai precisar acrescentar fio. Que provavelmente vai, né? Mas vamos ver em qual parte que a gente vai chegar aqui. Mais um. Deixa eu prender aqui no meio. Se você não tem uma prancheta em casa, pega uma fita adesiva, coloca aqui na mesa. Que também vai prender a tua cavilha aqui. Você pode fazer também na arara, pendurado aqui. Que vai dar certo. Ó, aqui ficou um espacinho. Vou pegar um fiozinho de 50 centímetros pra você colocar. Enjustei. E continuo o restante aqui do festone. Essa aqui é a última pelirinha que a gente vai fazer. E... Seguindo a ordem aqui. Deixa eu virar aqui nesse outro lado. E o último fiozinho. Deixa eu fechar o festoneiro. Aí. E agora, pra finalizar essa parte, vou fazer outro nozinho de laçada. Só ajustar aqui todos os fiozinhos pra esse lado. pra não aplicar o mesmo espaço. Ó, passo por cima. Passo aqui por dentro. Pá. Passo por cima. Aqui por dentro. Ajustei. Passo aqui por fora. Passo aqui por cima. e passo aqui por dentro. E ajusto o meu festoneiro. Meu lá de laçada. Essa primeira parte que tá feita. Agora, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só eu ligar... A minha cola quente. A gente vai colar as pontinhas. Vou cortar agora uns fiozinhos. Não vou cortar todos, tá? Porque a gente vai colocar a argola aqui atrás. E vai prender ela. Então, eu vou cortar aqui. Eu vou deixar... Esse fio. Esse outro fiozinho aqui. Esse aqui, esse aqui. Eu acho que já vai dar. Pra eu conseguir prender minha argola aqui. E o restante que eu vou cortar. A gente vai cortar aqui, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem qual que foi que eu cortei e qual que foi que eu não cortei. Eu vou deixar aqui uma pontinha. Eu não vou cortar tudo. Porque eu vou colar aqui atrás essas pontas, tá? Então, eu deixo uma voltinha aqui um pouquinho maior. Esse excesso aqui eu não vou usar. Ó, eu deixei aqui dois fiozinhos e aqui mais dois fiozinhos. Grande, tá? Eu não vou colar esses aqui. E esse restante aqui eu vou vim colar aqui atrás. Só pegar a cola quente. Agora eu colo por uma aqui atrás. Pego essa cola quente e puxo aqui em cima. Passo aqui a cola. Dá pra você usar também aquela cola de silicone fria, que dá certo. Eu vou usar essa aqui porque ela... Pra mim que ela seca mais rápido. Então, acaba agilizando mais o meu processo aqui pra mostrar pra vocês. E agora a gente vai colar todas essas pontinhas aqui. Menos essa pontinha maior que a gente não cortou desses fios. E agora eu vou fazer isso. aqui. Deixa eu passar nessa também pra segurar. E agora essas últimas. Segura aqui. Ó, ficou assim a parte da frente. Ficou todos escondidinhos os fiozinhos aqui. Agora a gente vai pra outra parte. Deixa essa aqui reservada aqui no lado. E vou usar a argola agora. E... Um fiozinho de um metro e quarenta. E mais um outro fiozinho de um metro e quarenta. Pra gente fazer a orelha do coelho. Vou pegar aqui a... A minha prancheta. Pra fixar aqui a argola. Vou pegar o fiozinho de um metro e quarenta. E vou separar aqui. Pra gente fazer a orelha. Trinta centímetros. Eu tô cheia de cola quente aqui na minha mão. Eu não sei colar as coisas. Eu me colo junta. Tá, vou deixar aqui, ó. Trinta centímetros. Vou fazer o nó de laçada aqui na argola. Passo aqui por dentro. Aqui por trás. E aqui... As perninhas. Aqui ficou uma perninha de trinta centímetros. E aqui ficou o restante do fio maior. E agora, eu vou fazer a minha orelhinha. Essa orelhinha que eu vou fazer é parecida com essa aqui. Só que eu vou fazer ela com o nó DNA. Que é uma variação do nó. Inclusive, se você quer aprender esse porta guardanapo. Que fica super charmoso pra fazer uma mesa posta. Eu vou deixar aqui. No final do vídeo, você vai lá. Vai ter o card aqui do lado. Você vai ver o vídeo do porta-copos do passo a passo. E também, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É muito fácil, muito simples. E você vai adorar fazer o porta-copos de orelhinha. Agora, eu vou fazer aqui o nó festonê. Vou pegar esse fiozinho aqui maior. E vou começar a trabalhar o festonê. Eu vou passar o fiozinho aqui por cima. Esse outro fio. Passo aqui por cima. Fazendo esse P. E agora, eu passo aqui por trás do fio guia. E ajusto. E vou repetir esse processo. Passo novamente. Passo aqui por cima. Envolvo aqui o fio guia. Que esse fio guia aqui é o menor. Passo aqui dentro da barriguinha. E ajusto. E vou fazendo várias vezes. Os dois nozinhos. Três. Passo aqui por cima. E por dentro. E vou fazendo isso aqui várias vezes. Só segurar aqui do outro lado. Passo aqui por cima. E por dentro. Passo aqui e vai virando. Então, eu vou... Eu vou seguindo o mesmo padrão. Por cima e por dentro. Ó, como ele já virou aqui... Deixa eu mostrar aqui perto. Olha, vai começando a fazer aquela voltinha. Então, eu vou virando junto com o fio aqui também, ó. Agora, eu vou pra esse outro lado aqui, ó. Antes, eu tava fazendo o P. Agora, eu faço o 4. Pra ele continuar o mesmo desenho. E ajustei. Passo por baixo. Aqui por cima. E ajusto. Isso aqui é uma variação do nó DNA. Passo aqui por cima. E ajusto. Por cima. E ajusto. Aqui eu passo virando, ó. Pra continuar o desenho. Passo por cima. E ajusto. Por cima. E ajusto. Por cima. Aqui, ó. Ele tá virando o nó, né? Então, eu viro aqui. Pra eu continuar fazendo aqui pro mesmo lado. Pra não precisar ficar virando junto. Passo por baixo do fio agora. E aqui por dentro. Eu vou ajustando. Ele vai continuar fazendo o mesmo desenho. Baixo. E aqui por dentro. Se você se atrapalhar, aí é só você ir seguindo aqui a linha da frente, ó. Aqui ele vai... Ele vai continuar formando o desenho. Só você ir virando junto com o trabalho. Aqui por cima. E aqui por dentro. Por cima. E por dentro. Eu vou virando aqui junto com vocês, pra vocês verem. Porque eu não vou mudar. Por cima. Por dentro. Por cima. E por dentro. Por cima. Por dentro. Deixa eu ver se esse tamanho aqui já tá bom, né? Fica muito curtinho. Então, eu vou fazer mais. Por cima. Por dentro. Como eu não quero que fique uma orelha muito grande, eu também não vou fazer muito grandora. Esse tamanho aqui tá bom pra orelhinha que eu quero. Aqui a gente vai virar, ela vai ficar assim, ó. Toda tortinha. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar esse fiozinho aqui, ó. Menor. E vou prender ele aqui, fazendo o nozinho de laçada. Então, eu vou passar aqui por cima. Ajusto aqui o meu fio. E vou passar aqui por dentro. Da orelhinha. Esse outro fiozinho eu esqueço ele, tá? Ajustei aqui, ó. Fiz a voltinha. Agora, eu passo ele aqui por cima. Aqui por trás e por dentro da argola. E dentro dessa barriguinha aqui. E ajusto. Aqui legal que ficou. Ficou o mesmo fechamento. E aqui atrás, pra não desfiar, eu vou fazer um nozinho simples com esses dois aqui. Depois eu venho com a cola quente e colo também. Aí. E agora, eu vou pra outra orelhinha. Faço a mesma coisa. Pego os 30 centímetros. Aqui. Faço o nozinho de laçada. Aqui na argola. Coloco aqui o fiozinho com o nó de laçada. Ajusto. E vou repetir o processo. Vou puxar essa orelhinha aqui um pouquinho pro lado. Aí, seguro. E vou começar a fazer o meu DNA, que é a variação. Então, ó. Passo aqui por cima. E aqui dentro da barriguinha. E ajusto. Passo por cima. E dentro da barriguinha. E ajusto. E eu vou repetindo o processo. Esse lado aqui. Ó. Fiz cinco nozinhos aqui. Agora, eu viro ele, porque ele vai virando, ó. E agora, eu começo a fazer aqui por baixo, pro outro lado. Pra continuar o nosso nó. Passo aqui por baixo. E aqui dentro. Ajustei. Por baixo e por dentro. Baixo e por dentro. Baixo e por dentro. Como ele já virou aqui, eu posso continuar por cima agora. Por cima e ajusto. Virei aqui, ó. Pra ele continuar trabalhado. E agora, eu faço por baixo. Virei aqui. E agora, eu vou gravar pra cima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. . E aí, ó. Aqui vai dar aproximadamente 30 nozinhos, 35 nozinhos, dependendo do fio que você tá usando. Também depende do tamanho que você quer deixar a orelha, né? Quanto mais nozinho você faz, maior ela vai ficar. Deixa eu só eu ver que já tá mais ou menos no mesmo tamanho dessa daqui. Nossa, o tamanho tá perfeito aqui, ó. Olha, fica um DNA, um trabalhado bem bonito. Só com uma corda, na verdade, né? Esse tamanho aqui tá ótimo já, pra essa orelhinha. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Eu esqueço esse fiozinho menor aqui, vou pegar esse fio maior. Vou passar ele aqui por cima. Passo aqui por cima. Dentro aqui da argola. E passo ele aqui dentro dessa orelhinha e ajusto. Ajustei, agora eu vou passar ele aqui, por cima do fio. E aqui, por dentro da argola. E aqui, ó, passo dentro da barriguinha. Deixo empolgado e passo aqui dentro, do fiozinho que a gente cruzou. E ajusto. Aqui, ó. Perfeito. Vou fazer o nozinho simples aqui novamente, pra não perder. E eu vou passar um pinguinho de cola quente depois. Aqui eu faço o nozinho simples mesmo. Vou cortar aqui o excesso. Se você tá gostando do vídeo, comenta aqui embaixo. E também, se você tem alguma peça que queira aprender, comenta aqui também. Que eu vou ler todos os comentários com muito carinho. Vou ver as peças que vocês querem que a gente ensine aqui. E vou tá trazendo pra vocês tutorial ensinando mais dessa arte incrível no macramê. Vou pegar aqui um fiozinho pra gente fazer a nossa alcinha pra pendurar ele. Vou pegar aqui esse... Acho que eu vou pegar um pedaço de sisal, que vai ficar mais delicado. Vou pegar esse sisal que tá aqui. Vai ficar um trabalhinho diferente. Mas vou pegar aqui só um pedacinho. Deixa eu ver esse tamanho que já vai dar. Deixa eu ver quantos metros que tem aqui. Quantos centímetros? Ó, tem nem cinquenta centímetros. Tem quarenta e oito centímetros. Mas esse aqui já dá. Eu vou encontrar o meio dele. Vou passar aqui por dentro da argola. E pego a perninha aqui. E ajusto. Esse aqui vai ser pra gente fixar, pendurar aqui ele. Agora, eu ajusto aqui essas outras... Essas outras orelhinhas aqui bem juntinhas, uma da outra. Esse fiozinho aqui eu vou esconder. E aqui em cima, pra fechar, eu faço um nozinho simples também. Meio nó. Seio aqui por dentro. Aperto bem. Corto o excesso. E o excesso. Agora, vamos pra parte final. Aqui. Vou pegar essa outra parte que a gente fez lá no início. Vou virar aqui. De ponta. Essa parte aqui pra trás. Vou pegar a parte de trás da orelhinha aqui também, virada pra mim. E essa parte de trás aqui, virada pra mim. E vou colocar aqui em cima. Vou deixar. Ele tem que ficar... Um tamanho bom. Então, vou colocar aqui, mais ou menos... Nessa altura. Vou passar esses dois fiozinhos aqui do meio, dentro da argola. A gente vai amarrar e colar também ela. Agora, eu pego aqui, ó. O fiozinho aqui do lado esquerdo. E amarro com esse outro fiozinho aqui do lado esquerdo. E faço a mesma coisa com esses outros fiozinhos aqui do outro lado, ó. Pego o fiozinho e deixo por fora. O outro eu passo dentro da argola e faço... Mais um nozinho. Aperto bem. Esse aqui eu tô fazendo, porque como a gente vai pendurar, né? Só com a cola, pode ser que não segure bem e acabe caindo mais tarde a... Aqui o... Essa... Descolando essa parte. Então, vamos fazer só pra garantir aqui esse nozinho. Ajustei. Vou cortar aqui esse excesso, que depois eu vou colar ele aqui embaixo também, pra não ficar aparecendo. Aqui, a parte da frente tá quase pronta. Agora, eu vou pegar um barbante que eu tenho aqui, que é mais fácil. Vou pegar o barbante que fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Mais fácil pra desfiar também. Eu vou pegar um garfo aqui, ó. Pega essa dica pra fazer o pompomzinho, que é o rabinho do nosso coelho. Então, eu vou pegar... E vou dar aqui, ó, umas voltinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltinhas. Vou fazer mais uma. Onze, doze voltinhas. Corto aqui. Deixa esse pedaço aqui. Deixa eu só cortar um palhaçinho desse fio mesmo, que eu não vou mais usar ele. Aqui, eu vou desfiar mesmo, como é o barbante 24 fios, eu consigo pegar o próprio fiozinho dele. Eu puxo aqui, e ele vai sair um fiozinho mais fino. Esse outro eu não vou usar. E agora, eu vou passar aqui dentro do garfo. E no outro lado. E amarro, pra gente fazer o nosso pompom. Depois que eu fiz esse primeiro nozinho aqui, só pra gente não perder... Eu tiro aqui. E aperto mais. Perdi. Passo mais um nozinho aqui, pra segurar. E corto aqui, ó. Poderia até ter cortado antes aqui, quando eu tava no... No garfo, que ficava mais fácil, né? Vou cortar aqui mesmo. Corto só essas pontinhas aqui, pra eu conseguir desfiar. Agora, eu venho aqui no outro lado. Corto. Corto todos eles. É o rabinho do coelho, tá? Um pompomzinho. A gente faz... Depois que eu corto todos eles... Deixa eu ver se não faltou mais algum pra cortar. Aqui, ó. Tem mais dois aqui no meio, que eu não cortei. Eu aconselho vocês a cortar no garfo, já é mais fácil. Ai, ai. Pronto. Cortei. Não precisa ficar perfeito, porque eu vou ajustar ainda ele aqui. Agora, eu vou pegar o pentinho e vou terminar de cortar esse restante. Cortar não, pentear aqui, ó. Pra desfiar mais. E agora, eu corto... Esse excesso aqui, ó. Deixando ele bem redondinho. Acho que assim, por enquanto, tá bom. Qualquer coisa, eu corto mais depois. Só tirar aqui esse excesso. E agora, vamos para o coelho novamente, tá? Aqui a parte de trás do coelho. Vou finalizar aqui essa parte. Pegar a cola quente. E vou colar aqui esse... Esses fiozinhos aqui embaixo, pra não ficar aparecendo na frente. Passo aqui a cola. E colo esse aqui. Passo aqui no outro lado também. E aí Essa aqui é a parte de trás. Aqui, eu só vou cortar esse excesso desse fiozinho, né? Aqui, ó. Olha só. Eu colo mais meus dedos do que a peça. E vou colar aqui em cima também. Pra não ficar aparecendo. Só puxar pra baixo. E a própria pontinha da... Aí, eu ajusto aqui. Tá bem colado. Aqui na parte da frente do nosso coelhinho. Agora, eu ajusto aqui a orelhinha dele. Pra ele ficar certinho. E agora, eu vou colar o rabinho dele. Que é essa parte aqui. Vou cortar esse outro fiozinho aqui maior. E vou colar ele bem aqui, ó. O rabinho. Então, eu vou passar bastante cola quente aqui no pompom. Dando aqui no meio. Segura aqui pra colar o rabinho dele. E... Corto aqui agora pra ajustar o pompom. Não ficar muito grandão. E... E olha só que charme. Aqui eu tenho que ajustar um pouquinho pro lado. Tá pronto o nosso coelhinho. Aqui eu tiro esse excesso só que eu cortei. Ajusto bem aqui, ó. Sempre tem um fiozinho e outro que fica maior, né? Não vai ficar perfeito. Você vai ajustando aqui no olho, conforme você vê. Olha que charme. E esse foi o resultado da nossa peça de Páscoa. Uma peça bem simples e fácil de fazer. E fica linda pra decorar o ambiente agora nessa época do ano. E se você é novo ou novo aqui no canal. E tá conhecendo agora esse universo do macramê. Eu convido a você pra vir aqui, se inscrever e ativar todas as notificações. Que toda semana tem vídeo novo pra você ensinando essa arte maravilhosa que é o macramê. Gratidão por ter me acompanhado. E até o próximo vídeo.